Manifera é show! E sequência de toma, toma na rapa, nessa mofada Ela só quer sacanão, tentadinha e bolada Você pá, 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 pipa nessa mofada Ela só quer sacanão, tentadinha e bolada Você pá, 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 pipa nessa mofada Ela só quer sacanão, tentadinha e bolada Você pá, 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 pipa nessa mofada E bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar pra bar Camas, amiguinha, que goçava Cachorrada, bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar pra bar Camas, amiguinha, que goçava E sequência de toma, toma na rapa Nessa mofada, sequência contadora na rapa Ela só quer sacanão E tá de rir, é molada, você pá, pá, pá E para essa mofada, ela só quer sacanão E tá de rir, é molada, você pá, pá, pá E para essa mofada, ela só quer sacanão E tá de rir, é molada, você pá, pá, pá Para essa mofada Legenda Adriana Zanotto